A Organização Mundial da Saúde apontou o Programa Nacional para a Atividade Física de Saúde, conhecido como MeshMesh, como exemplo de promoção da atividade física na região africana. Na sua página oficial, a OMS aponta o MeshMesh como um projeto que os países africanos têm de desenvolver para adaptar os seus planos de ação nacionais sobre a atividade física. O Programa Nacional para a Atividade Física e Saúde foi introduzido pelo governo em 2017, o objetivo é incentivar a prática da atividade física nas escolas, nos locais de trabalho, em casa e na comunidade, independentemente da origem ou classe social das populações.